E aí O que está acontecendo? Gente, eu morri. Miga, isso aqui é uma tragédia E toda tragédia precisa de um... Coru queimou Ai, parou. É, a gente está aqui para ajudar. A gente não tá aqui, de verdade. Só da sua cabeça Meu amor, pra que chorar? Ela nunca vai ganhar Esse corte aí não dá E na depressão A história não cansou do bem Ele é seu que traz ninguém Já foi, já foi pra tudo tem Alguma solução Seja auto-ação Bota certa pra correr Seja auto-ação Se xingar você vai lá bater Não precisa de ilusão A gente é o máximo pra contar Pode apostar No auto-ação Ela tem um jeito do mal De assassina serial Mas eu morro no final Quem tem um plano? Eu! Essa moça é tão sensual Só mostrar que é mais legal Faz uma dança sensual Faz seu louco, mano Seja auto-ação Pode apostar no dia Seja auto-ação O Warner vai ficar nação Essa liga vai rodar O seu máximo vai rodar Pode apostar no auto-ação No auto-ação Ai, quem se mexe? No auto-ação No auto-ação Ai, tô ficando enjoada, gente Ah! É mesmo? Ô Warner, vamos voltar pra minha casa? Ah! Rei, rei, rei no auto-ação É mais legal que a chada Ou mais jada Que é mais brinzada Agora, agora, agora Mota o chão pra fora Mas tem quem é mais gostosa Não é alta, chada, recorte, roda Não é alta, chada, recorte, roda Vai ajudar a se devolver o mundo E vai pro chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Tyson, chão, chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão Chão, chão Chão, chão Jais Que sonha suja é esse? Chão Schw, fã Chão Eu sou auto-austral Mas não posso exagerar Eu sou um alto astral, meu Deus, mas a árvore deve mais que um bar Essa minha explicação, pois o fim da relação Eu vou pro sol, eu vou pro sol Eu sou um alto astral, não podem me julgar Eu sou um alto astral, mas o meu castanho vai chegar Sem dolor e sem ritual, mas eu vou pra mim, não, não Mas eu vou pra mim, não, não Eu vou pro sol, eu vou pro sol Eu sou um alto astral, eu sou um alto astral Eu sou um alto astral, eu sou um alto astral 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 Obrigado.